Fala galera do canal pirado por peixe e do canal pirado e doido por peixe também tudo beleza galera fazendo algumas atualizações e do nosso aquário jumbão é agora estou começando a encher ele galera é lógico que a água vai estar suja por causa dos produtos e tal e daí depois quando eu vou encher ver se não tem vazamento né para depois eu desgotar ela e põe a água para ficar para os peixes também beleza galera só para vocês verem ó a água tá aqui ó ó a água tá aqui ó acho que vai dar para anotar aí né ó já deu mais do que um palmo de água e assim mais do que um palmo de água tá aqui sim beleza dá para ver acho que a resto aí tô enchendo ele ainda tô enchendo a galera de água que deu até onde que deu ó ainda tá enchendo ali ó então já tem aí mais de um metro de água já para dentro aí galera na verdade vocês vão ver lá o reflexo meu lá no vidro ó na verdade ele já dá ele dá para cima do meu ibigo já galera dá para cima do meu ibigo já de água então já tem mais de um metro um metro e vinte de água já aí dentro é porque daí para baixo aqui sim também tem água né então já tem um metro e vinte mais ou menos de água aí galera beleza então é eu tô enchendo agora não tô enchendo com a água da torneira né lógico tô enchendo aí com a água é que eu tenho na cisterna aí que eu pego da chuva galera beleza e agora já foi na verdade praticamente já foi praticamente dois mil litros de água praticamente para ser bem certeza não tava bem cheio ali sim é um mil litro da mil e calculei os mil e galera um mil e setecentos mais ou menos aí talvez aí mil e setecentos litros já é de água provavelmente que já foi aí dentro mas no total ia para dar dois mil litros e pouco aí galera beleza até em cima dois mil e setecentos só que não vai ser até em cima eu vou encher ele até aqui só né só para cobrir o vidro ali eu já falo beleza galera então conforme as atualizações aí a gente vai vai mostrando beleza galera a única coisa de diferença que deu é bem embaixo ali sim deu um pouquinho de um de umidade galera mas eu coloquei cimento ali já estacou então estancou ali não tem problema nenhum então beleza galera então conforme a gente vai enchendo aí a gente vai mostrando para vocês beleza galera já fiz o filtro ali fora também tá show de bola ó galera o filtro ali sim aí tem que encher o tanto ele sim para mim saber a altura que eu tenho que cortar aquele aquele cano ali sim cortar aquele cano ali sim para dar a medida do retorno para o filtro aí beleza galera conforme a gente vai fazendo a gente vai mostrando as atualizações aí galera beleza tá ficando top aí devagarzinho devagarzinho a gente vai vai mostrando aí os outros quindos quindos que eu coloquei aquele de um aquário pequenininho agora logo vai dar o aquário enorme galera beleza onde coloquei mais um mais um silicone em volta aí para dar mais uma sustentação aí beleza galera então tá ficando top agora como é que tá ficando aí já fiz aí eu fiz dois vasos ontem dois vasos de cimento aí para colocar que falei que ia né mudar trouxe mais aquela arvinha ali agora tem que fazer mais um vou fazer mais dois e não para trocar esse potinho amarelo ali em cima põe ele provisório e mais uma outra folhagem que eu quero trazer então tá ficando show de aí galera galera beleza gostou deixa o like e inscreve não for possível se inscreve no canal beleza galera do canal pirado por peixe e também pirado e doido por peixe eu agradeço beleza um abração aí fica todo mundo com Deus tchau tchau